A terceira vez que estou participando do Jornal da Primavera, é uma emoção, todas as vezes são uma grande emoção para o Jornal da Primavera. Primeira vez, estou muito ansioso, estou com um pouco nervoso. Estou trazendo a bandeira do colégio na abertura, na cerimônia de abertura dessa maravilhosa competição. E é de grande valia realmente essa iniciativa que o Estado fez, porque é de grande sentido para os nossos alunos. São atividades esportivas, o que faz com que todos os alunos se envolvem, um processo onde todos tentam desenvolver a sociabilização, desenvolver o espírito de grupo, espírito de equipe, solidariedade. E isso faz com que o ser humano cresça. Eu vejo enquanto professor da educação básica e de educação física, o Jornal da Primavera é muito importante, por ser um evento que, na verdade, integra os alunos da rede pública estadual em particular, ou seja, os estudantes de Sergipe, todos através da prática esportiva. E o além de formar nos alunos valores e atitudes que vai ser benéfico para eles exercerem a sua cidadania no futuro. A importância dos Jogos da Primavera é que incentivam todos os alunos a jogarem, a fazer um esporte diferente e ter a oportunidade de não se envolver com drogas ou algum tipo dessas coisas. Isso já é uma oportunidade para vários jogos. Sou mãe de atleta, sou incentivadora da minha filha e de todos os atletas. Estou percebendo que a cada ano vai melhorando um pouco mais, vai estar aumentando a quantidade de participantes, entendeu? Então, isso é muito importante para o esporte do Sergipe. Ainda não vai melhorar um pouco mais, vai estar aumentando a quantidade de participantes, entendeu? Ainda não vai melhorar um pouco mais, vai estar aumentando a quantidade de participantes, entendeu? Ainda não vai melhorar um pouco mais, vai estar aumentando a quantidade de participantes, entendeu? Ainda amizade, juro. Juro. Juro arbitrar com lealdade, respeitando as regras que regem 28º Jogos da Primavera. Desejamos uma feliz competição. Posso dizer, particularmente, que hoje vou me sentir em casa por ter participado de seis edições dos Jogos da Primavera. Essa é uma festa do esporte escolar e a gente entende que o esporte é um instrumento de desenvolvimento do homem. Ele é importante porque nós conseguimos através das atividades desenvolvidas no esporte, você trabalhar a ética, a solidariedade, a amizade, a generosidade, enfim, são valores que são importantes na formação da criança, dos jovens e dos adolescentes. Parabéns a todos vocês, professores, alunos, diretores de escolas, parabéns à juventude, é claro, em nome do governador Marcelo Meda, aberto em 28º Jogo da Primavera do meu estado. Boa noite a todos vocês e parabéns à Secretaria da Educação do nosso estado. Boa noite a todos vocês e parabéns à escola. É a abertura do 28º Jogo da Primavera. Dentro de alguns instantes, teremos o jogo da seleção brasileira de ritmo entre Brasil e Egito. Boa noite a todos vocês e parabéns à escola. Boa noite a todos vocês e parabéns à escola.